Oi migues, está começando mais um vídeo por aqui e hoje nós vamos falar sobre a calça, a calça, bote um A maiúsculo aí migues A calça que promete ser a sensação de 2023, vem comigo que é sucesso Mon amor, vamos falar sobre a calça do momento, que vai bombar este ano, que você vai cansar de ver E aí você vai falar assim, meu Deus, bem que Camila falou, bem que Camila falou, a calça é a Parachute Pants Como assim Camila? Traduza de passar no cabelo, é de comer, o que eu faço com isso? Parachute Pants são essas calças que vem do universo paraquedista Pois é migues, foram buscar lá nos paraquedas a inspiração para a calça de 2023 Quero avisar os navegantes que eu estou com uma voz mais estranha hoje, não sei o que é Tá migues, já tomei litros d'água aqui e não está rolando, não está resolvendo Acho que é porque está chovendo, não sei o que é, minha filha, minha alergia está a cor, está meio esquisita Mas ignora aí, vamos embora, vamos falar sobre o que interessa, que é a Parachute Pants Parachutes, você enche a boca para falar, entendeu migues? Parachutes Chega lá na loja e fala, cara, aquela Parachutes moça, Parachutes Parachutes, é Chutes a marca, né? Parachutes É a calça que Camila falou que vai bombar Então vamos começar falando dessa calça, migues Nada mais é do que uma calça de modelagem bem, bem ampla, tá? Imagine aí, ela tem muito tecido na região das pernas Ela tem muitos bolsos Ela tem amarração, às vezes ela funila no tornozelo Então ela é como se fosse uma calça cargo mais volumosa E com tecido utilitário O que que vem a ser esse tecido utilitário? Esse tecido meio, como se fosse um tactel, sabe migues? Uma coisa meio impermeável O que que a gente tá vendo agora, migues? Uma tendência de roubar do universo esportivo Alguns aspectos e colocar no nosso dia a dia Então, tecidos tecnológicos, o tactel Tecidos impermeáveis, né? Peças com tecido mais maleável Isso é um ponto Daí a gente vai ver muitos bolsos, muitos zíper, né? A calça que é regulável, como é o caso da Parachute Então ela tem ali uma coisa que ajusta, que vem do universo do esporte também E a gente vai ver essa coisa um pouco mais easygoing Eu acho que a moda, ela tá caminhando muito pra essa coisa um pouco mais confortável no vestir Depois que a gente passou pela pandemia E que a gente priorizou peças confortáveis É difícil as pessoas abrirem mão e falarem Tudo bem, a gente vai voltar a usar aí coisas que pinicam Coisas que apertam Coisas que incomodam Perceba, perceba, diga se não é verdade Depois da pandemia, muita gente abandonou o salto alto E tem gente que falou assim Meu Deus, eu não sei como é que eu usava aquele negócio Pelo amor de Deus, eu não quero mais Óbvio, tem gente que vai dizer aí Eu já não usava salto alto antes Show! Mas tem muita gente que com a pandemia Pelo fato de ter ficado em casa E ter usado peças mais confortáveis Quando eu fui voltar a usar pra sair na rua Falou, peraí que eu não quero esse negócio não, gente Como é? Não, não dá pra mim não Então a gente tá vendo uma tendência do confortável Cada vez mais se consolidando E essas calças enormes Elas estão bombando, amigues É muito doido, né? Assim, é uma coisa assim Eu achei assim Falei, meu Deus Quando eu fui estudar um pouquinho da tendência Eu falei, gente, não tem mais o que inventar Mas a verdade é que Eu li uma matéria excelente Que falava assim Os apartamentos em Nova York Estão cada vez menores E as calças cada vez maiores E é isso mesmo A gente tá morando em apartamentos minúsculos Com calças gigantescas, né? É a calça do Shopping do Patolino Mentira, a calça do Shopping do Patolino Ainda era menos feia Que é a Parachutes, tá? Segundo ponto deste vídeo, migues Para onde vai? De onde vem? Como é que as pessoas estão usando esse negócio? Que eu ainda não entendi Como é que vai pegar na moda? Pois é As Parachutes Pants São calças que estão vindo muito fortes Com a proposta dos anos 2000 Que estão em alta no momento Então desde o ano passado A gente tá vendo peças dos anos 2000 voltando É a calça de cintura baixa Folgadona É a regatinha branca Que a Prada fez A gente tá vendo aí Bombando também E a Parachutes E essas outras calças muito amplas Elas estão sendo usadas Pela geração mais nova Com tops cropped Barriga de fora Às vezes você vai ver Até a Parachute de cintura baixa Estão sendo usadas Com corcelê Às vezes é um corcelê Que tem uma ponta aqui embaixo Às vezes é um corcelê Às vezes é um tomara que caia ali E uma coisa um pouco mais solta Mas com bastante pele à mostra Às vezes é um top mais curtinho Ou às vezes é uma coisa assim Uma regata bem justinha O que é que eu quero chamar a atenção Pra vocês se atentarem, migues Essa geração mais nova A geração Z Elas estão colocando pele à mostra Na parte de cima E usando essas calças muito, muito amplas Na maioria das vezes com tênis Numa proposta bem esportiva mesmo Então o que é que eu acho? Eu acho que é É um grito da geração Z Pra trazer um refresh E principalmente um contraponto À calça skinny Que a gente usou muito Nos anos anteriores Tá? E aí eu sempre gosto de lembrar Você não é obrigada a nada Você não é obrigada a nada, migues Só pagar o seu boletinho Que tá lá bonito Lhe dando tchau Falando Oi gata Não vem me pagar não Vem aqui Vem aqui que você tem que me pagar De resto Você não é obrigada a nada Então você não gostou dessa calça Assim como eu Você não vai usar É uma peça muito diferente É Eu estou aqui trazendo a informação Pra você saber Porque depois, migues Vai passar uma pessoa Com aquela parachute enorme Um top carpet E você vai falar Meu pai Que isso, gente? Você vai chamar sua vizinha E falar Maria Que foi isso aí? A Maria vai dizer Eu tô sabendo não, amor O que que é? Não sei Você já sabe Você não precisa cutucar a Maria Você já assistiu meu vídeo Já sabe que está bombando Tá bom? Mas você não é obrigada a usar Então essa geração mais nova Tá fazendo um contraponto Rebelou-se aí Contra a skinny Mal sabem elas, né, migues? Mal sabem Que depois elas vão ficar mais velhas E vão querer a skinny de volta Pois é Mas eu te explico já Você não é obrigada a usar Eu continuo usando A minha calça skinny bem plena Esses dias resgatei Uma calça skinny Tava escanteada no meu guarda-roupa Mas assim Eu puxei ela Falei Ô, gata Vem cá Eu chego a ficar infeliz, migues Porque realmente É uma calça que eu gosto É uma modelagem que eu curto Não vou deixar de usar Porque existem outras peças Que estão mais em alta no momento Entendeu? Isso é você saber o seu estilo Isso é você saber quem é você Então não deixe de usar uma peça que você gosta Porque ela não tá tão em alta Para usar uma parachute, por exemplo Terceiro ponto desse vídeo Camila, eu gostei Dessa calça nova Eu sou jovem Quero usar Ou eu não sou tão jovem assim Mas eu gosto de novidades O que é que eu posso fazer? Migues A minha dica pra usar parachute É colocar ela Com uma parte de cima Um pouco mais justa, de fato Porque senão você vai criar uma silhueta Extremamente volumosa Extremamente desleixada Já que ela tem muito volume Na parte de baixo E veja, não é um volume Bacana, digamos assim Porque a wide leg Ela é volumosa Mas ela ajusta um pouco no quadril Ela é volumosa Mas ela afunila a região Aqui da cintura A parachute Ela tem um excesso de volume Sem era nem beira Sabe assim? Lá na canela Ainda tem uma parte Que afunila Que aperta ali Então ela é esquisitona mesmo A função dela é ser esquisita Tá? Então eu diria pra você Equilibrar essa silhueta Não colocar muito volume Na parte de cima Por outro lado Colocar uma peça Que não seja Muita barriga de fora Muita Muito braço Peito aparecendo Porque eu acho que já ia E já é uma coisa Meio geração Z mesmo Sabe? É uma coisa muito jovial Tá? Na minha concepção Essa galerinha Quando passar uns anos Vai ver a foto Vai falar Ô gente Ô o que eu usava aqui Ó gente Ó eu de parachute Descarregatinha Nas barrigas de fora É puxado É uma silhueta puxada Então se você quer usar Eu aconselho você A usar uma peça de cima Mais justa Mais ajustada ao corpo Não tão folgada Mas também evitar A barriga de fora Porque realmente assim Pra ficar ruim É dois minutos Tá? E eu não tô falando aqui De corpo não Não estou falando Que você tem que ser magra Pra botar a barriga de fora Não é isso Estou falando aqui Realmente Me ajude a te ajudar Tá puxado Tá puxado Tá puxado Mas se você quer usar Coloque uma peça Na parte de cima Um pouco mais ajustada Que vai funcionar Espero que você tenha gostado Desse vídeo Espero que você tenha Dado risada Dessa tendência Assim como eu dei Quando eu fui pesquisar E eu quero saber O que você vai usar Em 2023 Migs Eu já fiz vídeo Aqui no canal Com algumas peças Que vão bombar Em 2023 Posso fazer uma seleção De outras calças Mais usáveis Pra gente se inspirar Aí pra este ano Que está começando E vamos embora Se inscreva aqui no canal Pra você não perder Nenhuma novidade Fui Tchau